Não seja deselegante É a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo nem pra badear Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim Ver o ciúme do minuto seu travesseiro Pra te perdoar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Animal Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim Ver o ciúme do minuto seu travesseiro Pra te perdoar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme atrás do ele faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim Ver o ciúme do minuto seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra te amar Eu estou de peoor Eu estou değlu Obrigado.